Lembro-me que assim que fui convertido, o Senhor me mostrou que eu precisava corrigir certas coisas na livraria, a livraria da universidade. Eu furtei alguns livros, então o balconista me direcionou para o gerente da livraria, o gerente me direcionou ao administrador, e lá eu andei até esse bonito escritório, e esse homem estava sentado lá com sua gravata, e eu disse que havia sido salvo de meus pecados pela graça de Cristo, e havia me tornado um cristão, e sabe, esse homem ficou com o rosto branco como se eu tivesse apontado uma arma em sua direção, e eu disse que precisava devolver ou pagar alguns livros roubados. Quanta autoridade é perdida por causa da escuridão, o custo de uma área obscura, o custo de permitir uma área escura em seu coração, quero dizer, irá estragar o seu testemunho como um arranhão em um carro novo, você não consegue tirar, você não consegue olhar as pessoas nos olhos, irá impedir a sua frutificação, irá impedir a sua alegria, irá impedir a sua funcionalidade do reino de Deus, irá minar suas forças. Nós compramos um quadriciclo alguns anos atrás, e pegamos muito trabalho por causa dele, e do nada ele começou a dar defeito, digo, ele tossia e cuspia, e fazia barulhos, e cuspia, e não funcionava, e não tinha tração, e então levamos para o conserto, e eles tiraram o motor, e disseram que o consertariam, e não consertaram. Então levamos uma segunda vez, e eles ainda pensavam que iriam consertar, e levamos uma terceira vez, sabe, era algo, um pequeno equipamento na barra de direção. Estou falando sobre permitir uma pequena área de escuridão em seu coração, e irá te ferir, irá endurecer seu coração, escolhas fáceis tornam o coração duros, olha a esposa de Ló, irá te enganar. Se você permite algum pecado constante, algum pecado secreto, algum pecado escondido, certamente você será enganado, você cobre ele na primeira vez, cria desculpas para ele, então você começa a falar sobre ele e a defendê-lo, então você começa a rir dele e a se orgulhar dele, você será enganado por ele, olhe para os efeitos de um pecado, veja o que um pecado fez com Abraão, veja o que um pecado fez com Noé, veja o que um pecado fez com Moisés, veja o que um pecado fez com Davi, veja o que um pecado fez com o jovem rico, aquilo que te falta, veja o que um pecado fez com Adão e Eva e toda a raça humana, o que um pecado fez com o Filho de Deus. Seu ministério será prejudicado, por causa de um ponto de desobediência, Deus quis matar Moisés, veja o que um pecado fará com a igreja, Acã prejudicou toda a congregação, talvez quase todo reavivamento é iniciado quando alguém entra na luz. Temos ouvido sobre o reavivamento canadense, alguns de nós, e sabe, parece que começou na igreja Bill McClouds, no Canadá, mas realmente começou em Michigan, quando em um encontro uma adolescente entrou na luz. Se você tem uma área de escuridão, se você tem um pecado contínuo, se você tem uma escravidão lá, não o ignore, o aperfeiçoe. O treinador diz para um atleta, você irá vencer se você, nessa área, agir corretamente. Um pianista de concerto, talvez tenha uma peça inteira realmente boa, mas se há apenas uma área problemática, o que ela faz? Ela continua trabalhando, certo? Catherine, ela continua trabalhando até que tudo esteja harmonioso. Faça isso também com seu coração e mantenha ele dessa forma. Não é maravilhosa a forma como Deus fez? Deus, quero dizer, há algo que tem surgido na minha consciência. Tudo o que tenho que fazer para voltar para a luz é, lá no fundo, honestamente, sinceramente, dizer, Senhor, concordo contigo. Contra isso, estou indo contigo. Se você não é um cristão verdadeiro, se você ama a escuridão aqui, você a terá lá. Escuridão exterior. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Você conhece seu coração. Você sabe o que está se passando lá. É melhor você ir para a luz com Deus. Se você não é um cristão verdadeiro, não ache que o sangue de Jesus irá servir para você. Somente serve para aqueles que estão andando na luz. Duncan Campbell disse, o calvário não irá cobrir o que você não está disposto a descobrir. Se você não é um cristão verdadeiro, se você não é um cristão verdadeiro, procure por qualquer luz que você pode achar. Qualquer luz. Procure qualquer luz. O evangelista disse ao peregrino, você está vendo aquela luz ali? Vá até ela. Se você está em uma caverna e somente uma pessoa tem uma lanterna, é melhor você andar até a luz enquanto você tem alguma ou as trevas irão te cobrir. Se você fizer isso, você será uma criança da luz e você será capaz de dizer, o Senhor é minha luz e a minha salvação. Deus é luz. Essa é a mensagem que João diz que ouvimos dele. Bem, as escrituras dizem, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando você vê alguém indo para a luz, se tornando honesto, Deus já fez uma obra. E Ele está fazendo uma obra. E suas ações são manifestas como se fossem feitas por Deus. Tentamos tudo para a luz. Obrigado.